Olá, confira agora os principais destaques da sessão plenária desta quinta-feira, dia 30 de julho. Na sessão de hoje, os parlamentares aprovaram dois projetos de lei. O primeiro projeto é um projeto de lei substitutivo, que estabelece um novo prazo para as credenciais de idosos utilizados nos estacionamentos. De acordo com essa proposição, esse cadastro deverá ser feito a cada dois anos. Na legislação vigente, esse cadastro teria que ser feito a cada um ano. O autor dessa proposição é o vereador Juliano Soares. Já o segundo projeto aprovado prevê que as obras públicas que estejam inacabadas não sejam inauguradas. Essas obras têm que ser obras públicas municipais. Os autores dessa proposição são os vereadores Luciano Guerra e Marion Mortari. Também nessa sessão, aconteceu a formação de uma comissão especial. Comissão essa que irá estudar alternativas para fomentar o comércio local. Essa comissão ficou constituída pelos vereadores Luciano Guerra, que também foi o proponente dessa comissão, Alexandre Vargas e João Chaves. E também nessa sessão, os parlamentares aprovaram duas moções e também a inserção de um texto nos anais da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Mais detalhes sobre essas proposições você pode ver no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E também pode rever essa sessão plenária na íntegra no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.